Hoje eu tô aqui pro primeiro Respondendo Perguntas dos Inscritos de 2024 Eu sei que vocês gostam desses vídeos Respondendo Perguntas Então, hoje eu tô aqui com várias perguntas E gente, tem muita pergunta aqui polêmica e muita pergunta engraçada Então, já deixa seu like e assista até o final, pois temos muitas perguntas Então, bora lá! E todas elas foram feitas lá pelo meu Instagram, arroba Natasha Panda Então, se você ainda não me segue, corre lá seguir, hein? E a primeira aqui é da Ana Yuki Você pensaria em criar um canal conjunto com seus amigos? Por exemplo, o Jean Coffee Eu acho que não vale a pena, assim, porque a gente já tem três canais, né? Cada um tem o seu canal pra cuidar Então, se a gente for ter um canal a mais pra, tipo, com nós três, por exemplo Eu, o Jean e o Cauã, ia ser muito trabalho Por isso, cada um grava um vídeo pro seu canal, por exemplo Quando eu vou gravar com o Jean, o Jean grava pro canal dele E assim vai, gente Porque daí vocês podem acompanhar os três canais ao mesmo tempo E um beijo pra Ana A Julia Martins perguntou Nath, você tem um crush? Ih, gente Será que eu tenho crush? Você é muito levada! Eu acho que eu vou revelar mais pro final do vídeo Mas daqui a pouco eu volto com essa pergunta A Ana Lu perguntou Eu sonhei com você E você tava me humilhando no sonho Poxa, Ana Lu Desculpa Não queria ter te humilhado nesse sonho Gente, eu tô imaginando ela no sonho Super humilhando ela E ela, tipo, na tua chapada Você tá fazendo isso? Ana Lu Veja esse vídeo pra você não ter mais sonho em swings, viu? Enfim Outra pergunta é de verdade agora Que é da ili.stranberry3 Se eu te desse uma caixa com tudo que você já perdeu Qual a primeira coisa que você procuraria? Gente, ultimamente Vou contar pra vocês Eu tô perdendo tudo Eu só não perco minha cabeça Porque assim, ela tá grudada no meu corpo Uau Que final Mas essa semana eu tinha perdido meu powerbank de carregar celular Mas achei Esse tempo eu perdi meu fone na academia Mas achei E ele tinha sido roubado, gente É história polêmica, Ed Mas recuperei E agora eu perdi o quê, gente? Nada mais, nada menos que minha identidade Exatamente Ela estava vagando em algum lugar pelo Rio Grande do Sul Porque eu fui viajar pra lá E voltei sem ela, gente Mas enfim, eu vou ter que fazer uma nova Mas então, respondendo a escrita Eu acho que a primeira coisa que eu procuraria seria minha identidade, né? Porque eu uso pra tudo Mas eu já perdi tanta coisa nessa vida, gente Que não tá escrita Aqui dentro da minha casa, pelo menos Toda hora eu e minha mãe A gente perde uma coisa, assim Que simplesmente some Mas enfim Próxima aqui é da Lara.almeida.santos Como sua mãe reagiu quando você viralizou nas redes? Manda salve pra Laura Um salve pra Lara Gente, eu tenho uma história muito engraçada pra contar disso pra vocês também No início, lá Quando minha mãe entrou no Instagram Ela não conhecia de redes sociais nem nada Aí tem os fã clubes, né? No Instagram Que as contas geralmente usam minha foto E tem escrito, tipo, fã club Natasha Panda, né? Só que minha mãe, na época Ela não sabia o que que era um fã club E o que que acontece? Ela achava que todos aqueles fã clubes Eram eu Mona Você é maluca? Exatamente, gente Minha mãe conversava com os fã clubes achando que ela tava falando comigo E tanto que ela perguntava, tipo, Natasha, onde você tá? Natasha, você fez não sei o que Pros meus fãs E os meus fãs deviam ficar, tipo Quem é ela? Mãe da Nath? Gente, você tá bem? Eu não sou a Nath, não Gente, é muito engraçado isso Hoje em dia ela já sabe, né? Ela fica, tipo, meu Deus do céu Mas, enfim, ela sempre levou de boa, gente Ela sempre me apoiou e tudo mais Ela nunca deixou eu de fazer nada Enfim, só ela que teve que se adaptar a essas mudanças, né? De os fã clubes estar conversando com ela e ela achar que era eu Muito engraçada essa história Mas vamos aqui pra próxima pergunta Que é da canal da Nanda Melo Você já quis dormir no chão? Manda beijo, por favor, te amo Um beijo Gente, assim, com o calor que eu tô nesse momento Eu dormiria no chão Porque, pensa assim O chão é geladinho, é refrescante Mas eu acho que eu nunca dormi no chão Não me recordo dessa informação Enfim, vamos pra próxima A Lara.bia perguntou O que você quer em 2024? Tipo, quais são suas metas para 2024? Pergunta interessante, gente Vocês já têm as metas de vocês? Eu acho que de meta eu vou falar pra redes sociais, assim, pra vocês De Instagram, eu quero muito abater um milhão de seguidores Ah, gente, que eu tô com 500 mil Então, falta meio milhão Se você não me segue lá, me siga lá Arroba na taxa panda No YouTube, eu queria chegar aos 3 milhões Então, se você ainda não é inscrito Se inscreva agora pra ajudar a gente a bater essa meta Enfim, eu tenho outras metas pessoais aí De academia e outras coisas Mas de canal de vida de rede social é isso Pra sua pergunta É dessa eu sou Underline Memory Underline Cloud Explica como você e o Jean brigaram É que assim Esses dias eu fiz uma caixinha de perguntas No Instagram Que nem essa que eu fiz E daí me perguntaram Se eu e o Jean a gente tinha brigado E eu fui lá e respondi com um print Que eu pedi pro Jean mandar uma foto Fazendo, tipo, joinha E só que eu editei a mensagem depois, né? E daí Ele, tipo, mandou as fotos assim Nós brigamos E daí eu postei E todo mundo acreditou Elas estão brigando, por favor! Todos os estudos ficaram preocupados Então, gente Desculpa eu ter preocupado vocês Mas é tudo zoeira E o Jean tava zoando E o pior, gente O Jean veio me mandar mensagem um dia Depois falando Na arte Tá todo mundo mandando mensagem aqui pra mim Me xingando Jean, você brigou com a Natasha? E não sei o que E não sei o que A gente quis um filme Gente, meu Deus Tem coisa que eu posto que era zoeira Então não me levem muito a sério Me levem pra Disney Próxima pergunta É da Ana Da RC dos Santos Tu gosta de camarão? Aleatória Achei a pergunta muito mais que aleatória Achei interessante Porque assim, gente Eu amo Amo camarão Amo frutos no mar Eu não sei vocês Inclusive, esse mês Eu provei polvo Pela primeira vez, gente Foi no restaurante chique Comi um polvo Gente, que polvo bom Nossa, eu não sei se é porque ele era bem assadinho, gente Mas eu gostei, hein O bicho era caro, mas era bom Camarão, sushi Tudo que tiver de peixe Essas coisas Eu amo, gente Ostra Eu adoro o ostra, gente Melhor coisa do mundo é ostra Se vocês puderem experimentar Como ostra gratinada É isso Recomendações da Nath Não é A próxima pergunta aqui É da Isa Kawane Eita, gente Essa é uma pergunta muito polêmica Que vocês têm me feito há muito tempo Eu já respondi ela no Instagram Mas eu vou ter que falar ela nesse vídeo, gente E ela perguntou Algum dia pretende acabar o canal? Gente, a verdade é que eu pretendo acabar o canal Dia 30 de fevereiro de 2024 Pois é, gente Podem olhar aí no calendário de vocês E até colocar um lembrete nessa data Que é o dia que eu vou acabar o meu canal Peraí! O mundo tá acabando! Enfim, gente No final do vídeo eu tenho mais um aviso Sobre essa pergunta Que eu vou responder lá no final do vídeo Então, se você quer saber um pouco mais Sobre por que eu vou acabar o meu canal Assiste até o final Próxima pergunta é da Maria.Isadora Você já teve crush no ET2? Então, quem nunca, né, gente? Aquela careca amarela Aquele sorriso Colgate Aquele corpite de MM Gente, é impossível não se apaixonar Quem nunca se apaixonou pelo ET2, hein? Que atire a primeira MM Vamos lá, próxima! A Gabi Anderline Marques 700 perguntou Você sabe dirigir? Sim, sim Você tem carro Então, gente Eu tenho carro Que eu comprei ano passado Só que eu não dirijo Por quê? Porque eu não fiz autoescola ainda Não fiz autoescola por quê? Porque eu tenho medo de dirigir Porque eu não sei se vocês já viram no Roblox Mas eu no Roblox dirigindo É uma coisa tão sinistra É assim É Natasha Panda batendo nos postes Atropelando os pedestres E eu não quero que isso aconteça na vida real, sabe? Mas eu pretendo tirar minha carteira esse ano, gente Imagina aí Natasha Panda motorizada Passando pela sua casa Levando uns pandinhas de presente Aquelas, né? Já pensou, gente? Hashtag Natasha motorizada Vem aí Um beijo, então, aqui pra Gabi Próxima pergunta é da Amoreira Anderline19 O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Gente, eu sempre parei pra pensar nisso Porque assim Quando me perguntam o que super poder eu queria ter Com certeza eu queria ser invisível Porque assim Meu espírito de fofoqueira E de stalker da vida dos outros É maior que qualquer coisa Então Eu ia amar, sabe o quê? Visitar a sua casa agora Assim A casa de você que tá vendo esse vídeo Pra ver se você realmente tá inscrito no canal Se você deu o like Você já parou pra pensar Eu posso ter virado invisível agora E tá te olhando aí Vai que eu tô atrás da sua janela Eu tô te observando atrás da sua janela Se liga, hein Se você tem uma janela aí Onde você tá agora Eu tô atrás da sua janela Você pode conferir e comentar aí Se eu tô atrás da sua janela E se eu não tô É porque você demorou demais Daí eu corri E ativei o modo invisível É isso, gente Próximo aqui é da Juju Anderline Beatriz 11,45 Natasha Como saber que você mudou a vida de muitas pessoas Inclusive eu Ah, gente Que fofinha Enfim, eu já recebi várias mensagens Desse tipo de inscritos Inclusive na vida real Já conheci alguns que me falaram E eu fico muito feliz em saber disso Que eu ajudo vocês Que os vídeos alegram o dia de vocês Então eu só tenho a agradecer Porque vocês também são a maior inspiração Pra eu continuar gravando vídeos Então eu amo receber esse carinho pra vocês E o que eu quero poder falar É que eu quero dar todo esse carinho em troca pra vocês De alguma forma Que é fazendo cada vez mais vídeos pra vocês É isso Vamos pra próxima Que é da Yasmin NDRS Anderline Pretende pintar o cabelo De rosa, azul, etc Manda beijo Um beijo, Yasmin Gente Pra quem não sabe Eu já pintei várias vezes meu cabelo Acho que eu já pintei de azul De rosa Rosa mais escuro Quase um vermelho Eu acho que foram essas três cores E o loiro, né? Porque meu cabelo naturalmente não é loiro Então, gente Eu não sei Às vezes me dá uma vontade De tacar mais cor no meu cabelo Só que meu cabelo já tá pedindo socorro, gente É, pois é Ele não tá aguentando mais tanta química Então, por enquanto Eu quero deixar ele crescer mais um pouco E tudo mais Mas quem sabe aí Nos três milhões de inscritos Vai que eu faço alguma coisa, né? Um roxo roxado Não é que não dá ideia, não? Mas vai que vem um roxo roxado por aí Não sei, não sei A próxima pergunta é do W.I. Yumian Acho que é assim que fala Qual top 5 jogos que você mais gosta do Roblox? Gente, eu acho Vamos ver Top 1 Tower of Hell Em segundo Murder Em terceiro Marretão Em quarto Bloxburg Em quinto lugar Eu não faço ideia Eu acho que é Broke Heaven, gente Que não é um jogo que eu jogo tanto Mas eu gosto bastante A Clara.Tramontina Perguntou Por que você começou o canal? Essa é uma pergunta que eu recebi bastante E, gente Basicamente eu comecei Porque era o meu sonho Ser youtuber Gravar vídeos, assim Então eu comecei tudo de brincadeira Pra ver se dava certo E deu muito certo Então Basicamente foi por isso que eu comecei meu canal E depois acabou virando meu trabalho Então deu super certo E graças a vocês Mais uma vez Que eu tenho aqui pra agradecer, gente Se não fosse vocês A gente não teria nada disso Próxima aqui é da Pris Underline Má205 Natasha Seu nome é realmente Natasha? Gente, sim O meu nome é realmente Natasha Mas sem panda Meu sobrenome não tem panda É um nome bem comum, gente Eu raramente vejo Natasha Por aí Mas quando eu vejo também Eu fico tipo Meu Deus Uma Natasha Por que é difícil encontrar uma Natasha? Vocês conhecem uma Natasha Que não seja eu? Comentem aí Que eu quero saber Próxima aqui é da Ana Carolina Cerqueira Há quanto tempo joga Roblox? Gente Para tudo que eu vou falar pra vocês Já fazem Nove anos que eu jogo Roblox Em 2024 vai fazer nove anos E ano que vem 2025 vai fazer dez anos Que eu jogo do Roblox Enfim Eu sou a menina do Roblox, gente É isso E gente Essas foram as perguntas Mas vocês devem estar pensando Natasha E a história de acabar o canal Então, gente Vim falar pra vocês melhor, né? Porque pra quem já foi lá na agenda Anotar o dia que ia acabar o meu canal Reparou que não existe Dia 30 de Fevereiro Deste ano, gente E ela não tem esse direito Então Não vai acabar o canal Porque esse dia não existe Eu peguei você Eu quero muito saber Se eu peguei vocês nessa trollagem Eu acho que uma boa parte Eu peguei, hein? Olha, mas quem assistiu até o final Vai saber que era trollagem E aí eu quero ver Gente, se você assistiu até aqui Comenta Eu descobri a verdade Pra deixar os inscritos Que não assistiram até o final Curioso Mas então, gente Esse foi o meu vídeo Ah, calma aí Tem mais, né? Vocês acham que eu esqueci? É a pergunta do crush, né? Gente Talvez eu tenha um crush Quem me acompanha no meu TikTok secundário Sabe, gente No arroba Web.nanastia Mas eu não posso contar muito sobre ele, gente Então Vou ter que deixar no ar Mas sim Tem um crush aí Enfim, gente Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Poder se inscrever aqui no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom Camiseta da Tacha Panda A loja tem roupa Tanto pra criança Como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse Loja.com.br Barra da caixa Traço Panda Ou clique em algum produto Abaixo do vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma